O governo vai cair, vai cair E viva o transnismo que já está aqui, que já está aqui E viva o transnismo que já está aqui, que já está aqui Agora! 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 Agora que estamos juntas Agora que estamos juntas Agora que se nos vem A baixa transfobia vai cair, vai cair A baixa transfobia vai cair, vai cair E viva o transnismo que já está aqui, que já está aqui E viva o transnismo que já está aqui, que já está aqui Agora! 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 Agora que estamos juntas Agora que estamos juntas